Se você estava procurando alguém para transformar o monstro dos estudos em algo simples, então deixa eu te apresentar o Extensivo Medicina. No curso você tem plano de estudos liberados semanalmente e cada aula possui sua apostila com exercício, mapa mental e podcast. O curso começa dia 15 de janeiro, mas eu deixei um plano de estudos gratuito aqui embaixo para você baixar. Deixa eu transformar o monstro dos estudos em algo simples. Extensivo Medicina. Deixa que o tio Kekê te explica. Extensivo Medicina.